Meus manos, como vocês sabem, recentemente aqui houve muitos rumores aqui sobre existir a possibilidade de estar vindo aqui, junto com esse rework da Dragon aí, a forma híbrida, beleza? E como todos vocês sabem, a forma híbrida é basicamente aquela forma mais diferente lá do Kaido, que ele fica meio dragão, mas ele não é um dragão, entende? E é basicamente isso, né? Como tá no nome, né, cara? Híbrido. E, enfim, é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, um pouco sobre essas confirmações de que a raça... A raça não, mano, eu não sei porque toda vez que eu falo sobre a forma híbrida, me vem algo de raça. Mas, enfim, a gente vai tá vendo um pouco dessa confirmação aí, sobre justamente essa nova forma aí tá chegando, né? Cara, eu já ia falar de novo essa raça, mas, enfim, sobre essa nova forma estar chegando ao Blockthruits. Algo que é bem diferente e como eu já comentei com vocês anteriormente, né, mano? Que é o quê? Isso é baita fanservice, se for chegar mesmo, tá? E, bom, ao decorrer do vídeo eu vou tá pontuando melhor a todos vocês aqui, beleza? Enfim, bora aí direto com o assunto do vídeo de hoje, que é esta forma híbrida, beleza? Então, bora lá, rapaziada. Seguinte, mano, o primeiro de tudo é eu reunir várias coisas aqui, inclusive, pra gente tá vendo, que não é pouca coisa, é bastante coisa que a gente vai tá vendo. Inclusive, vou tá pontuando melhor sobre como funciona um pouco dessa forma híbrida e tudo mais. E como que deve tá funcionando, inclusive, um pouco aqui no Blockthruits, beleza? É, bom, a gente já tem tudo separado, então tá bem tranquilo aqui, beleza? E eu espero que vocês curtam, não é mesmo? Bom, lembrando, vamos conferir aqui um pouco da loja, cara, T-Rexa na loja. E eu não sei se compensaria eu estar trocando a minha kitsune por ela. Mano, mas seria mais por, tipo, vontade, sabe? Tipo, de testar, só que eu não sei se depois eu arranjaria outra kitsune com tanta facilidade, sabe? Esse que seria o pequeno problema. Mas acho que eu vou, mano, acho que eu vou. Inclusive com vocês aqui mesmo, ao vivo, dane-se. Por quê? Porque eu já não tenho muito o que fazer. Então seria bom, porque eu aproveitarei e pegaria más. Comprado aí, bora. E, enfim, tamo aqui com a T-Rex. Como eu disse, eu nunca joguei com ela na minha vida. O bagulho tá até bugando, já voltou, vocês viram. E, enfim, rapaziada, comentando melhor aí, eu separei algumas imagens. Não são muitas, acho que são três. E alguns vídeos aqui no Twitter pra gente tá vendo. Que são muito relevantes aqui. Que é basicamente daquele YouTuber lá. Que usa um programa em específico. Que a gente já pegou o nome, mas eu esqueci agora. Mas que esse programa não é algo legal, como eu já disse. Dependendo, se for detectado aí na sua conta. Tipo, se você usar na sua conta primária aí, né? Claro. Tipo, vamos supor que eu uso nessa conta aqui minha mesmo. Se for detectado, eu posso até ter ela excluída. Então, ele mesmo já falou pra gente recentemente. Que, se a gente fosse usar, né? Era bom a gente tá usando em outra conta. Que não fosse a minha conta de verdade, sabe? Criar uma conta aleatória só pra tá fazendo isso. Porque é possível e tem muita chance da gente tá perdendo aí, justamente. A nossa conta graças a isso. Então, enfim, vamos lá. Vamos tá vendo aqui um pouco das coisas, né? Bom, primeiro de tudo, uma foto aqui do Kaido. Que eu separei pra vocês. Tá vendo como que é normalmente. Ele é assim. Acho que muitos de vocês sabem, mas não sabem. Enfim, eu digo isso porque eu mesmo conheço. Mas não conheço tanto do One Piece. Conheço, mas tipo, não vi os mil episódios. Mas conheço, né? Enfim. Bom, esse é o Kaido. Normal aqui. Ele na forma híbrida. Que, provavelmente, a forma híbrida deve ser algo nesse sentido assim. Deve ser algo mais parecido assim. E a forma V, né? Que é quando você finalmente se transformaria completo. Seria algo assim. Que é o que já tem atualmente. E não tem o intermédio. Que, no caso, é aquela imagem anterior. Beleza? Enfim. Separei isso daqui. Porque, como a gente vê. A gente vai tá vendo aqui um vídeo, inclusive, sobre isso daqui. Porque, lá no canal do Ken, como eu disse. Basicamente, ele arranjou muita coisa. Ele arranjou isso aqui. Que é do, tipo, de um flying diferente. Esse flying. E também, alguma coisa que... Ana. Só isso aqui já é estranho. Porque flying, tá ligado? Então, seria algo bem diferente. Mas aqui, a gente vê basicamente tudo. Não é mesmo? Ó, como dá pra ver, ó. New Soro and... Ou seja, novo Soro e novo rework da Dragon Animations vazados by... Ou seja, pelo youtuber Ken, tá? Basicamente, eu vou tá desativando o som. Porque, pô, eu não vou ficar ouvindo aí. Mas, enfim, ó. Vamos tá vendo aqui um pouco, beleza? Aqui, ó. Essa é a animação do Fly. Que eu falei pra vocês. Essas são um pouco das animações. E aqui do Soro. Que provavelmente deve tá mudando. Vai tá ficando algo nesse sentido aí. E... Drag e Bird Transform. Ó, como dá pra ver aí. Óbvio. Aí tem um pequeno problema. Isso aí ele poderia ter... Simplesmente mudado. Mas eu acho muito difícil, mano. Por quê? Porque, como a gente dá pra ver. Meio que tudo se encaixa muito perfeito, sabe? E... Sei lá. Eu acho que seria algo bem estranho. Tá ligado? É... Fake. Ele postou isso é fake. Stop. Para de postar esses vazamentos fake. Mas é que tá. Como a gente sabe, o... Há dois dias atrás, o Red Doppel. Que no caso é o Dev. Falou que ia tá postando uma Snake Peek sobre a... Justamente a Dragon. Mas... É... Ele falou que não poderia porque... Iria... Tá confirmando alguns vazamentos. E... Sim. Poucos dias antes, o vazamento maior é que tem essa forma híbrida. Então, é estranho. Tá ligado? E, bom. Ele respondeu com esse pequeno print aqui. Esse cara, ó. Que no caso é... Mano. Mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é sobre a treta que deu sobre o... Brad Doppel e o... O próprio aí, né? O Ken. Que essa treta, de uma forma resumida, o... O... O Ken aí tinha conseguido pegar os arquivos, mano. Tipo, beleza. Não foi certo, mas... Ele pegou os arquivos ali, os models pagos do Brad Doppel. Então, não tem nada a ver, sabe? Tipo, esse é o ponto. Acho que não tem nada a ver com o que os caras estavam falando ali. Tipo, eu até entendo, mas... O Brad Doppel... Óbvio que ele vai sempre negar que é fake e tudo. Mas, tipo... Pô, ele não vai poder confirmar, né, mano? Que ele deu mole, tá ligado? Lembrando, não tô defendendo o youtuber. Mas, também, não estou defendendo justamente o... O Brad Doppel, tá ligado? Só tô passando as visões diferentes. Mas, enfim, falando melhor sobre a Dragon aí. Como a gente conseguiu tá vendo, a gente viu bastante coisa. Vimos aí que deve tá chegando, sim, finalmente, essa forma híbrida aí. Algo que seria bem interessante, inclusive. Vamos lá, tá farmando enquanto eu vou conversando aqui com vocês. Mano, falou o caramba. Conversando melhor sobre a Dragon aí. Como eu disse, por que que seria um baita form service? Porque, como eu já comentei anteriormente... Cara, isso... Esse rumor aí, sabe? Tipo, primeiro de tudo, sempre foi um rumor. Se for realmente tá chegando. Eu não quero, tipo... Acreditar que, sei lá, é 100% confirmado. Mas, de fato, eu acho que não tem nem como você chegar e editar tudo aquilo ali. Agora ele poderia ter feito, sabe? Esse que é o ponto. Mas, comentando de uma forma melhor... Eu acho que seria interessante. Mas, seria um baita form service, tá ligado? Por quê? Porque, como eu disse, mano... Sempre, isso aí, desde sempre. Já comentei com vocês. Nunca houve nenhum sequer vazamento sobre... É... Algo sobre a Dragon, tá ligado? Ter essa coisa híbrida aí igual... Tá rolando agora, tá ligado? Antes, nunca rolou. Em todos os updates. Mesmo que sempre o pessoal comentava que poderia tá chegando, não sei o quê. Mas, nunca, tipo... Tinha nada... Algo de fato, tá ligado? Esse que é o ponto. Tipo, nunca teve mesmo, sabe? E... Bom, finalmente teve. Mas, o ponto é que é justamente, tipo... Muito controverso em que sentido, mano? Basicamente, porque... É... Não faria muito sentido. Segundo... Também... A equipe nunca falou nada antes sobre... E sempre antes foi algo comentado apenas pela comunidade, sabe? Tipo, sempre foi algo que fã comentava. Então, se chegar, é muito, muito fan service, tá ligado? Não nego que seria da hora. De fato, seria da hora sim. Mas, tipo, eu só tô comentando um fato. Que, pô, seria um baita fan service aí. Porque, em questão de força, tipo... Pô, ela já vai ter um rework, sabe? Tipo, não é necessariamente algo que precisa aí, sabe? Sobre... Pô, precisar de mais ainda, sabe? Tipo, esse que é o ponto. Não... Não acho que precisaria de mais ainda. Tipo, mais uma forma e tudo mais aí, sabe? Então... Não nego, como eu disse aí, que seria da hora. Mas, só não acho que é algo aí que necessitaria na fruta dragon. Atualmente, ela já tá muito bem feita, tá ligado? E, bom... Eu esqueci de mostrar pra vocês ali também. Mas, comentando melhor. Algo que eu esqueci. É, basicamente, que quando a gente vê algumas dessas snake pics que a gente viu. Do Ripindra. Que tem essa barra de Furry Matter. Ou seja, o Medidor de Furry. Basicamente, a gente vê algo bem interessante. Que a da dragon, ela tem duas barras. Ou seja, tem essa barra vermelha. E outra que é meio... Marrom, sabe? Então, é bem estranho. Por que que teria duas barras? E, óbvio, isso daí já indicaria bastante sobre essa forma híbrida aí também. Que, óbvio, a gente acabou de ver imagens aí sobre... Pô, o bagulho aí, cara. Então, muito se indica aí que deve estar chegando. Como eu disse. Falando em questão de opinião aí. Não acho que é necessariamente algo que, tipo, precisa, tá ligado? Tem tanta fruta que precisa de mais coisa, tá ligado? Pra, sei lá, gastar tanto tempo, assim... Tanto trabalho nisso daí, tá ligado? Tipo, acho que só a forma final já estaria de boa. Mas, se os caras estão afim de trazer, beleza, né, mano? De fato, provavelmente vai ficar muito da hora. Talvez, talvez fique melhor do que o de outros jogos de One Piece. Que já tem bastante aqui. Não sei. Não cheguei a ver todos. Mas já vi, eu acho que foi do Raze Piece. Não lembro. Teve muito tempo aí que eu vi de um jogo lá que é antigo. E, mano, não sei se era do Raze Piece mesmo, tá ligado agora. Mas, não gostei, né? Quando eu vi, não achei lá aquelas coisas. E, sinceramente, o Bloxfruits tem muitas capacidades pra fazer melhor, viu? Enfim, é isso aí. Agora, quero a opinião de vocês aí no final do vídeo. Comentem aí a opinião de todos vocês. O que que vocês acham sobre isso daí, sabe? Quero saber a opinião de todos vocês. Então, comentem aí. Quero que vocês comentem a opinião de vocês realmente aí sobre o que que vocês acham. Se vocês acham interessante sobre tá chegando justamente uma forma híbrida aqui no Bloxfruits, beleza? Então, eu quero a opinião de todos vocês, rapaziada. Comentem pra mim que tá sabendo. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês curtiu, já sabe. É nóis. Lembrando, o vídeo de hoje é esse. Posto vídeo todos os dias ao meio-dia de Bloxfruits. Enfim, é isso. Comentem a opinião. Manda pro seu amigo aí que ele também não sabia sobre essa forma híbrida. Não é mesmo? Comenta aí. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, falows e fui. Tchau. Tchau.